Respeito e humildade antes de uma final nunca são demais. Agora, quando você enfrenta o maior campeão do Brasil, isso fica ainda mais importante. Agora, parece que a soberba subiu um pouco na cabeça do lado de lá. Agora aguenta. Cara, o Palmeirense é muito espirituoso e eu queria agradecer muito quem deixou na portaria do meu escritório essa camiseta maravilhosa que eu vou usar com muito orgulho e que, diga-se passagem, cheira muito bem. Valeu, galera!